Oito resorts para uma viagem inesquecível com o porquê da escolha desse resort inesquecível. Então, bora lá começar sem mais dilongas e saber oito resorts incríveis para você ir aqui no Brasil? Vamos lá! O primeiro resort que eu quero falar que é realmente inesquecível é o Aqua Beach Park em Fortaleza. É um resort que fica coladinho no Parque Beach Park, que é o maior parque aquático da Mariana Galatina, conhecido mundialmente famoso e realmente o melhor parque aquático do Brasil. Então, com certeza, o Aqua Beach Park é um resort inesquecível que eu já me hospedei e que a gente lembra sempre com muito carinho na minha família. O segundo é o Ocean Palace em Natal. Ele tem uma vista linda do mar de Natal. Ele é muito bem localizado em Natal. E ele tem muitas piscinas diferentes, descendo em diferentes estilos para você aproveitar no hotel. O hotel realmente é bem bonito. É muito bem localizado. E o passeio de dunas que essa região oferece também é um passeio inesquecível e único que eu recomendo demais. Então, outro resort que eu tenho memórias inesquecíveis é o Ocean Palace em Natal. O terceiro resort que eu considero realmente inesquecível aqui do Brasil também é o Grand Paládio Ibassaé. Porque ele tem uma infraestrutura de luxo, mas com um preço que eu acredito ser acessível. Ele fica perto da Praia do Forte. É possível você ir até o centrinho de táxi, caminhando realmente é um pouco longe. Mas é muito fácil pegar um transferir e voltar até o centrinho da Praia do Forte. E se usufruir realmente de uma infraestrutura de luxo. O spa das sensações que fica dentro do Grand Paládio Ibassaé. Ele tem um custo extra para acesso ou você precisa estar em uma categoria superior do hotel. Mas eu acho que super vale a pena. É um dos espaços mais legais que eu já visitei no Brasil. É realmente um spa diferente. Com várias situações, com diferentes piscinas, com diferentes chuveiros, com diferentes saltamentos. Ele é bem amplo. A entrada dele realmente é majestosa. É como se você estivesse realmente entrando no palácio. Porque a maioria dos estilos dos resortes brasileiros e até do mundo. É realmente um estilo rústico. De muita madeira. Luz solar mesmo. E sem ar-condicionado. Os restaurantes muitas vezes são abertos sem ar-condicionado. No Grand Paládio, não. Ele realmente tem aquela pegada luxuosa. De palácio. Que não é muito fácil de ser encontrado. E é por isso que eu acho que esse foi um resort inesquecível. Foi o primeiro resort que eu fui e que eu realmente me senti entrando no palácio. O quarto resort, que também é super inesquecível. Por conta da experiência e da praia que ele tem em frente, proporciona. É o Cerambi Resort. Ele fica dentro de uma orla protegida ali de Porto de Galinhas. E poder estar diariamente com os feixinhos, as vicinas naturais, perto de um centrinho super bonito de Porto de Galinhas. Faz ele ser um resort realmente inesquecível. Ele é um resort simples, mas muito bem localizado. E tem diferentes tipos de categoria de quartos de acordo com o que é importante do seu gosto, do que é importante para você. O Cerambi Resort é muito bem avaliado por conta da sua localização, de estar bem localizado em frente às piscinas naturais cheias de peixinhos coloridos ali na região de Porto de Galinhas. O quinto resort, ele fica em Foz do Iguaçu, que é um destino que eu falo bastante, já falei bastante por aqui. Por conta da beleza natural e única da região e da cidade ser uma concentração boa de resorts, uma do ladinho do outro. Mas eu gosto muito e acho muito inesquecível o Bel Monte Cataratas. Ele fica dentro do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Ele tem algumas experiências únicas, como o passeio da rua cheia e visitar as cataratas em noite de rua cheia. No piquenique com o bicho das cataratas, poder jantar e comer, fazer o piquenique, escutando o som das cataratas, olhando. Num passeio tranquilo, porque quando você visita o parque, você está sempre caminhando, andando, carregando coisa. E quando você está espetado dentro do Parque Nacional, com uma estrutura de conforto realmente, de sofisticação, é realmente outra experiência inesquecível. Muito belo, né? Poder contemplar a natureza de um parque nacional mundialmente famoso brasileiro, nas suas varandas, na sua piscina, escutar o som da natureza, o barulho dos animais, das aves. Enfim, o Bel Monte Cataratas realmente é um resort, um hotel com uma experiência incrível, inesquecível e extraordinária. O sexto fica numa ilha paradisíaca brasileira. Não sei se você já escutou falando sobre ele, mas é o Transamérica com Andatuba. O Transamérica com Andatuba, ele fica perto do aeroporto de Una, ou mais ou menos uma hora e meia, duas horas, de Ilhéus, do aeroporto de Ilhéus. E ele realmente fica numa ilha paradisíaca maravilhosa do Brasil. Então, muitas pessoas vão pra longe, né? Vão pro Caribe, vão pra Europa, vão até pra Marodívas, pra ver alguma coisa que a gente tem muito próxima, muito semelhante aqui no Brasil. E o Transamérica com Andatuba, ele tem a sua própria ilha, com um quilômetro, assim, de praia paradisíaca pra você explorar. Com muito boa gastronomia, recriação, música, quadra e infraestrutura completa num lugar extraordinário. Pega os lounges pra você poder sentar, contemplar, visualizar. E com certeza é uma viagem inesquecível ele estar no Transamérica com Andatuba. O sétimo resort inesquecível que eu quero compartilhar com você é o Clube Mad Rio das Pedras. Por causa do encontro do Rio das Pedras com o mar. É muito difícil a gente encontrar um encontro do rio com o mar do estilo que você encontra do Rio das Pedras. Ou seja, você pode se banhar na água do rio e na água do mar com segurança, com tranquilidade. Porque o rio não é fundo e você pode, com criança pequena, isso foi uma experiência muito inesquecível. que eu tive com o meu filho, o Pedro, quando ele era pequeno, acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos. Ele fala até hoje dessa experiência, de encontrar, a gente vê em fotos o rio encontrando em mar em alguns lugares. Às vezes são muito grandes, a gente não consegue ter a dimensão e a experiência dessa troca das águas. A água, dependendo do período que você vai, a água do rio está bem gelada. A água do mar, se você for no verão, está quente. E você vê, assim, com poucos metros, uma água doce encontrando com uma água salgada, fazendo uma água meio saloba, e você pode atravessar o rio de um lado para o outro. Então, além da toda a infraestrutura do Clube Mad, da marca Clube Mad, que é muito boa, que incentiva muito o lazer dos esportes, experimentar esportes diferentes, uma combinação ótima, uma gastronomia realmente extraordinária. Você, em especial, nesse resort, o Médio Rio das Pedras, você tem esse encontro do rio com o lar, que toda criança, com certeza, vai... E adulto também, que nunca viu, vai se lembrar, vai ser realmente memorável e inesquecível. E um último lugar, não menos importante, fica no Caribe Brasileiro, e eu vou recomendar para você o Japaratinga Resort, porque ele fica num lugar realmente bonito brasileiro, e proporciona mais tranquilidade do que o seu vizinho e companheiro salinas de Managogi. Então, o Japaratinga, ele tem sido realmente um resort muito falado pelos meus amigos e clientes da Viagem Pop, de ter sido realmente um resort inesquecível pela infraestrutura, pela beleza do lugar, pela gastronomia, pela variedade dos drinks, pela experiência no resort, tudo incluído, ou inclusive café da manhã, almoço, jantar, lanches, drinks. Então, para quem busca esse estilo de alimentação também, tudo incluído, o Japaratinga tem sido realmente uma experiência muito positiva. Então, eu quis incluir aí como o oitavo resort inesquecível para você, e o porquê é por conta da gastronomia e da praia caribenha que você vai ver aqui no Brasil. Bom, eu espero que você tenha conseguido escolher um ou mais resort para ir, espetacular, para ir aqui no Brasil e aproveitar com a sua família, com quem você ama. Se você gosta de falar de resorts, de viagem com a família, de co-viajar mais e melhor com quem você ama, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo se você gosta de vídeos assim, indicando os resorts brasileiros, e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!